Ontem Eu não pude atender Porque não quero Reviver O lindo sonho Nem o passado Que jamais Hei de esquecer Mas teu bilhete Deixou me dar Como ouvido Que na memória Seus dizeres grave Após dez anos Tu confessas Que me amas Como há dez anos No passado Te amei Porém não quero Ver de perto É inútil Que fiques A me esperar Pois te confesso Que jamais Suportaria Suportaria Ver que perdeste Da beleza Da beleza Os velhos traços E assim E assim prefiro Ver de jovem Só em sonhos Do que velha Do que velha Enlaçada Nos meus braços A se Tratado A se A se